Hoje a gente vai falar propriamente, dar um aspecto mais geral de como é o manejo, falando um pouquinho das instalações e também o manejo inicial e também toda a parte final que vocês vão ver também no vídeo adicional da atividade, o vídeo complementar, a parte do pré-abate, manejo pré-abate. Então a gente vai ver a parte inicial, a fase de crescimento no frango de corte. Então vocês viram já com relação às características do barracão, vocês viram também com relação aos equipamentos necessários, desde a parte de ambiência como aquecedores, importância das primeiras semanas, depois ventiladores, nebulizadores, assim como também comedoros, bebedoros. Então tudo isso são equipamentos primordiais, essenciais, não tem como deixar de ter e logicamente eles têm que ser usados adequadamente. Então você tem uma preocupação muito grande relacionada ao manejo, logicamente você tem o aspecto da instalação, a gente vê a higienização, vocês viram também a questão do preparo, dos cuidados com reutilização da cama de frango, a gente falou dos equipamentos. Uma preocupação muito grande na agricultura que é a ambiência, então o aquecimento com relação ao espaço de recepção dos pintinhos. A alimentação, como é feito esse arraçoamento, qual que é o manejo de água, a qualidade da água é importante, a gente vai falar disso. E também os programas de luz, então isso vai depender logicamente da estação do ano, da luminosidade da região, qual que o barracão está inserido. Logicamente tudo tem a ver aí com a forma de estimular ou inibir a questão do consumo de alimento pelos animais. Então logicamente isso tudo depende de vários aspectos que a gente vai ver um pouquinho agora. Então quando a gente fala de instalação, a primeira pergunta que vem, quantos frangos cabem no barracão? Isso muitos alunos nas aulas práticas perguntam, mas quantos frangos que cabem nesse barracão? O que a gente costuma dizer é que justamente você tem aí que ter um bom senso, pondera justamente a quantidade, o tamanho do barracão logicamente faz toda a diferença. E também a questão da linhagem, vai fazer também o tamanho que esses frangos vão ficar aí na fase final da produção. Então não é porque eles são pintinhos que eles ocupam pouco espaço que você vai levar em consideração o tamanho deles enquanto pintinhos. Não, você tem que levar em consideração que no final da produção, cada unidade você vai ter em torno de 2, 2,5 kg, que é a média brasileira. Então quantos frangos que cabem por metro quadrado? Então você tem barracões que servem em torno de 10 até 20 frangos por metro quadrado. Então isso é muita coisa. 20 frangos por metro quadrado é extrapolando, é chegando ao cúmulo de uma densidade muito grande. Então a normalidade hoje nos barracões que as grandes empresas integradoras falam é de 12 a 14 frangos por metro quadrado. Levando em consideração que esse frango ao final do período de produção vai chegar em torno de 2 kg de peso vivo antes do abate. A média do barracão, geralmente você tem de 10 até 15, sendo de 12 a 14 metros. E a largura, é bom e importante falar, porque aquela largura está relacionada também ao número de equipamentos que vai ser usado. Então quanto maior a largura, maior o número de equipamentos. Então vocês lembram quando vocês viram a questão do, por exemplo, posicionamento dos ventiladores. Quanto maior a largura, você vai ter que ter mais linhas de ventiladores e também mais posicionamento. Por exemplo, 4 a 6 ventiladores por linha. Por quê? Porque o barracão é difícil a dissipar esse calor, esse ar fica estagnado. Se for uma pressão positiva, então o barracão, é muito mais difícil esse ar se dissipar. Então logicamente o uso do ventilador vai ser muito mais constante. Então o que vai depender aí da largura do barracão? Até coloquei aí brincando um pouquinho com continuidade aí o dinheiro. É o grau de investimento ao limite. Você tem barracões de 20, 25 metros de largura, Mas logicamente o investimento também, equipamentos, tem que ser proporcional a isso. Tá bom? E o comprimento? Também está associado ao grau de investimento. Então muito associado também ao sistema de abastecimento, se é relacionado ao relacionamento de água, equipamentos. Então o limite justamente vai ser esse. Então você pode ter barracões mega grandes, super grandes, e aí que está relacionado também que teve investimento adequado com relação aos equipamentos. O que se tem que levar em consideração também é a preocupação com relação a calor. Então a maior fase da preocupação com relação ao manejo, a gente tem nas fases de produção, a preocupação muito mais em ventilação, em resfriamento do animal, do que propriamente o aquecimento que vocês viram no manejo inicial. Então por exemplo, depende da região. Então regiões de clima quente e úmido, largura até oito, pelo menos um pé direito aí de dois metros e oito. Local quente e seco então, de uma largura maior ainda, olha o tamanho do pé direito. Conselha-se aí em torno de quase cinco metros de pé direito. Isso quando não estiliza-se o lanterninho. Lanterninho é uma estrutura que você tem aí, que sobressai ainda o primeiro telhado, que é justamente para sair o ar quente lá por cima. Então aí as paredes laterais em torno de 0,40 mais tela, isso para as pressões de pressão positiva. E os extremos fechados. Então hoje a média, hoje não, já há um tempo aí, o que seria o barracão padrão brasileiro, é um comprimento aí que varia de 50 a 150 metros, uma média de 120 metros o comprimento, largura média de 12 metros, o pé direito variando aí próximo dos três metros e as muretas, que são essas daqui laterais, em torno de 0,20 até 0,30 centímetros. Então um galpão mais atual, até coloquei em parênteses moderno, não quer dizer que o que não está nessas medidas é arcaico, não é isso. Então um galpão mais atual, você tem aí em torno de 1.440 metros quadrados. Então uma lotação, se a gente for analisar perto de 12 aves por metro quadrado, em torno de 18 mil aves no barracão aí de 120 por 12. Outra questão que a gente observa também com relação ao clima e topografia, logicamente o barracão tem que estar no local plano, de preferência na orientação leste-oeste. Por quê? Pela questão do sol. Então você tem aí uma dissolação de raios solares atingindo o barracão por igual. Porque se você pega aí um sentido perpendicular, praticamente para a ser do sol, colocando, por exemplo, no sentido norte-sul, você vai ter o barracão atingindo as laterais. Então você tem pela manhã um grau de dissolação muito grande na área leste, e do outro lado do barracão, na área oeste, você tem uma radiação solar muito maior na parte do outro lado. Então você tem o necessário o quê? O que vai acontecer aqui? Um maior manejo de cortinas, ventiladores. Então você vai ter que mexer mais do barracão se você não estiver disposto nesse sentido leste-oeste. Não estou dizendo que tem que ser perfeito. Leste-oeste, certinho aí, com relação aos graus, a localização, o posicionamento do galpão. Não. Você tem que manter pelo menos no sentido leste-oeste, não tão direito, mas que o mais próximo possível disso. Senão você vai ter que mexer bastante equipamentos associados à ambiência. Então aqui só um exemplo para vocês, uma planta de quatro galpões, atualmente já estados, você tem aí o galpão, você tem a casa de máquinas, você tem aqui os silos que fazem por esses canos aqui, a questão do arraçoamento, ventiladores, exaustores, aqui são barracões de pressão negativa. Então quais são esses tipos de galpão? Pressão positiva ou pressão negativa que eu estou falando para vocês? Pressão positiva é o que tem ventilação natural. Você não tem um único fluxo de entrada e saída de ar. Então você tem a entrada pelas laterais, a ventilação natural do ambiente. Então aí você tem que ter um manejo constante de cortinas, em decorrência justamente dessa variação dessa ventilação. Muitas das vezes, você tem certas épocas do ano, ou dependendo da região que esse galpão está, você tem pouca ventilação, o que vai demandar maior acionamento também de ventiladores por um maior período. Então tudo isso é uma preocupação em relação à ambiência. Geralmente o que é importante ter, perto desses galpões de pressão positiva, árvores para sombreamento. Então o uso de ventiladores mais facilmente, como eu falei para vocês, essas árvores aqui acabam facilitando, diminuindo um pouco mais a preocupação com relação ao resfriamento. Sempre lembrando, gente, dois terços praticamente do manejo de um galpão, de uma produção de aves é resfriamento. Você tem que ficar preocupado em ventilação, nebulização, resfriamento dos animais. E o de pressão negativa, ele é o contrário. Você tem um com a corrente de ar, sendo pelo captador de ar, como também pelos exaustores. E no meio você tem aí linhas de ventiladores que mantêm o fluxo unidirecional desse ar. Então você tem o uso de ventiladores em torno de, que fazem um vento em torno de dois metros por segundo, a velocidade do ar dentro dos aviários, dos galpões. Então isso faz com que você tenha um resfriamento maior. Então lembre-se que esse ar, comumente trocado do externo e interno, faz com que você tenha maior troca de calor. A partir do momento que você tem o contato desse ar mais fresco com a ar, você tem uma troca de calor. Então esse ar tem que ser movimentado frequentemente. Bom, por ter uma pressão negativa por meio de uso de ventiladores, exaustores e tudo mais, aí pode-se até ter um pé direito mais baixo, porque a ventilação não vai ter um ar estagnado, o ar vai estar sempre em movimento. Então geralmente é um barracão. Ah, professor, mas em barracão a pressão positiva, ele pode ser adaptado para a pressão negativa? Com certeza. O que qualquer importância desse é a captação do ar e a saída do ar. Tanto interna com o uso dos ventiladores em linha que movimentam esse ar de extremo a extremo. Então logicamente a pressão negativa, você não pode ter entrada de ar lateral, então num único fluxo. Então, cortinas levantadas, também associada à luminosidade, à questão de insolação. Outro ponto bastante importante é o sentido do aviário também, e está leste-oeste. E aí uma variação da pressão negativa são os dark houses, que seria um galpão mais moderno, onde demanda logicamente um investimento muito maior, os chamados galpões escuros. É também de pressão negativa, não é um terceiro tipo de galpão, e sim uma variação da... um galpão muito mais moderno que seria dos outros aviários com cortina. Qual que é a diferença desse daqui? O próprio nome fala. Os animais, eles ficam o quê? Dentro de um local muito mais escuro. Então, você tem o galpão totalmente fechado, você não é fechado só nos extremos, e do lado, nas laterais, você tem grade, você tem aí a parte de tela que abre. Não, você pode ter algumas pontas, mas sempre vai estar fechado, com cortinas aí, praticamente blackouts, que vão estar fechados, exaustores, ventiladores, sempre ligados. Para quê? Para esse ar ficar praticamente sendo trocado diretamente. Então, você tem o maior confinamento de aves, isso possibilita por quê? Essa escuridão. Quando a gente fala escuridão, pensam que é um breu, completamente escuro. Não, não é isso. O que se deve a essa dark house é por quê? Uma luz mais branda dentro da necessidade do animal. Então, o que geralmente está associado? Os animais mais jovens, eles têm que consumir maior ração. Então, você tem uma maior luminosidade. Com o desenvolvimento do animal ficando animais mais maduros, mais próximos aí do final da criação, essa luminosidade, ela tende a diminuir. Lógico que isso também ocorre uma variação. Quando você demanda maior necessidade de fluxo de ração, de água para o animal, é a luz que está estimulando. Então, muitas vezes, dependendo do objetivo da criação, você tem também como mexer nessa luminosidade para determinar maior consumo. Consequentemente, o que vai ter? O menor estresse e melhor conversão alimentar também. Então, as dark houses não são realmente uma variação, algo moderno, que está na moda. Não, muito pelo contrário. O custo-benefício de uma dark house é muito alto. Por quê? Justamente por essa melhor conversão alimentar e menor estresse. Então, você vai ter menor mortalidade de aves. No da Mendes Barracão, você vai ter também um menor desperdício de ração. Aves vão chegar em um grau de uniformidade maior. Tem todo aí um ponto também que é necessário. E, logicamente, as empresas integradoras, elas demandam cada vez mais um maior número de aves, maior número de produção. Então, para intensificar uma produção, os galpões escuros, as dark houses, acabam sendo uma alternativa. Mas viável ou não depende do produtor. Por quê? Por causa do alto investimento. Tá certo? Aqui são algumas fotos para vocês verem. Pintinhos na primeira semana. As aves aí trocando de pienas, para o margem e tudo mais. Com aquecedores. Aqui, no caso, são cortinas que vão dividir os lotes. Os comedouros, bebedouros ali também em linha. Aqui atrás. Aqui uma vista longitudinal do barracão. Então, você tem captação de ar. Todoamente fechado, pronto para receber. Os pintainhos aí. Provavelmente já está no comecinho. Bem baixos aí. E esses bebedouros e comedouros, como vocês já viram, na medida da produção, eles vão subindo de acordo com o tamanho do animal. Tá? Aí a lateral do barracão, totalmente fechada. Então, daí eu me pergunto, o que acontece se faltar energia? Para um aviário desse, ser do tipo dark house, logicamente tem que ter um gerador de energia suplementar. Porque caso isso falha, os animais mantidos no confinamento, dessa forma, sem a circulação de ar necessária, a mortalidade vai ser elevada. Tá? Elevadíssimo, para falar a verdade, em poucos minutos. Em uma hora você tem uma mortalidade muito grande. Os animais, caso você não tenha uma ventilação. Então, é muito comum que os aviários, que são as dark houses, tenham dispositivos de segurança. Então, no caso de falha, queda de energia, caso não tenham, é difícil não ter, né? Um investimento que foi feito disso, não vai investir no gerador, acaba sendo um paradoxo. Então, caso não tenha, caso você tenha uma falha no gerador, você tem dispositivo de segurança que faz com que as cortinas laterais caiam. E aí tem uma certa mínima ventilação para os animais poderem aí sobreviver mesmo. Sobreviver por mais tempo aí. Tá? Aqui só mostrando também o barracão, né? O retário aí na frente. E aqui o sistema, né? De funcionamento do resfriador, né? Evaporativo. Então, muitas vezes você tem aí, como se fosse um painel feito dentro de material, ciclado, que você tem um gotejador que vai colocando, caindo água, que vão passando, né? Isso aqui, ele tem, é certo de sinusidade para essa água demorar para cair. E aí você tem o ar externo sendo captado. Então, o que acontece? Esse ventilador que está puxando esse ar externo vai fazer com que puxe também a umidade desse distribuidor, desse painel evaporativo aqui. E aí cai a água, essa água é bombeada novamente lá para cima e aí você tem aí uma troca constante de calor, né? Sendo mantido o ar lá para dentro, limpo, que isso daqui serve também como filtro, e também úmido. Preparo do barracão, né? Para recepção, vocês já viram, então, a higienização das instalações e equipamentos é importante, né? Para rever pelo menos aí 90, 95% do contaminante. Remoção também, né? Da parte mais grossa de sujidade, restos de ração, limpeza dos equipamentos, o manejo da cama que vocês já viram. Você faz uma limpeza seco com lança-chamas, né? Depois uma limpeza úmida com questão da água sobre pressão, umas maquininhas, tá? Usa um desinfetante que pode ser, né? É variável, aí tem todos os tipos para tudo que é gosto. Não tem um desinfetante ideal, né? O ideal seria que fosse barato, eficiente, baixa toxicidade, um poder residual muito grande, que não fosse corrosivo. Por quê? Grande problema desse poder que tem um alto poder residual, muitas vezes, e eficiência, é que eles possam ser corrosivos para os equipamentos, né? Outra questão, que tem alto poder residual, muitas vezes você tem aí um odor desagradável que não é tão estável, tá? E uma questão também maior que é importante nos últimos anos é a questão de ser biodegradável, né? Para esses desinfetantes não serem jogados simplesmente aí nos mananciais, sejam jogados aí para captação pelos sistemas pluviais, tá? Então, você precisa fazer o controle de roedores também, joga a calma, vocês viram aí no manejo da cama, né? E aí mantém o vazio sanitário de 10 a 15 dias, tá? Para interromper um ciclo ao outro, né? Aqui são as fotos aí de preparo da cama, aqui a remoção completa da cama, tá? Aqui a limpeza, você tem escovas aqui que vão fazendo a limpeza, tá? Dessa... dessa cama. Aqui no caso do uso, né? Para retirada das penas, então passa assim, é uma vassoura de fogo, ali na foto abaixo, tá? Limpeza seco, depois limpeza, né? Com jato de água, pressurizado, e aí uso desinfetantes aí para tudo que é gosto, tá bom? Depois joga-se a cal, né? Na cama, é feito toda a questão... Estou passando rápido, vocês já viram essa parte, é feito todo o manejo da cama, né? Tá certo? E aí a cama, né? Conforme eu já vi, vou passar mais rápido aqui que vocês já viram na última atividade. Então a função da cama é absorver excretas, né? Então diminuir o contato com as aves, porque é uma fonte de contaminação, né? Das excretas com as aves. A importância também é reter a água, isolar as aves do frio, realmente com relação ao piso, então se for piso de concreto, esse isolamento tem que ser maior comparado ao piso, né? Se for de... Não for de concreto, se for piso de chão firme, né? E que mantém uma superfície mais confortável, esse é o nome até da cama de frango, tá? Então o material adequado ele tem que unir essas características aqui. Então pra isso tem vários tipos, né? Então é importante também que a partícula seja de tamanho médio, ela não pode ser muito fina, por quê? Porque com o pisoteio das aves e também o manejo e tudo mais, a área ação e tudo mais, ela pode suspender no ar e isso pode dar o problema também respiratório nas aves, logicamente o estresse e a mortalidade. Tem que ter boa capacidade absortiva, um bom isolamento do piso, amortecimento também, isso daqui é primordial, gente, tá? Principalmente pro produto final, né? Então, por exemplo, países da Ásia, o Brasil exporta muito, uma característica importante desses importadores é que eles querem, eles consomem o pé, né? Então o pé da ave, ela tem que estar livre de calos, ela tem que ser, né? Com uma carne, com característica muscular mais mole. Então esse amortecimento é importante, tá? Que tenha uma umidade aí de 20% a 25% e logicamente que seja de baixo custo, né? Então esse baixo custo muitas vezes está ligado a essa disponibilidade da região. Então não adianta, por exemplo, você estar numa região em que você não tem uma captação, você não tem regiões florestais ou que você não tem manejo de madeira ou reflorestamento que você queira fazer, não, eu quero uma cama só faço de maravalha, né? Mas se a disponibilidade da região não tem, logicamente o custo disso é muito mais alto, tá? Então aí são os principais tipos utilizados, a maravalha é o principal, né? O cepilho de madeira, casca de arroz, amendoim, casca de café, palhadas de cultura, sabugo de milho, esse daqui tem um grande problema com relação a fungo, então a alta umidade que ela mantém e também não é tão mole, tá? Feno de gramíneas, capim elefante, unapier, até areia, areia lógico que o grande problema dele é a retenção de umidade, né? Mas a maravalha é que chega aí o próximo ideal, né? Sendo não é tão baixo o custo, mas acaba ficando o custo mais baixo caso seja o aviário próximo dessas fontes, né? Onde se tem o manejo aí de madeira e tudo mais, de aves, né? De mais. A reutilização da cama, né? Vocês já viram também passar um pouquinho rápido nisso, só pra comentar, então a escassez de cama muitas vezes, né? E logicamente aumento de preço. Então outro ponto importante é que desde 2009 você não pode mais comercializar cama de frango pra alimentação de ruminantes, né? Dado o problema aí grave que se tem aí, né? Porque você tem excretas, os animais de aves que você pode ter ali inclusive restos de animais dependendo do manejo que for deficitário numa aviária, pode passar pra consumo de vacas, né? Então aí você tem uma série de doenças que são transmissíveis por meio da cama de frango também pra ruminante, tá? Então desde 2009 a proibição. Então antes que se tinha vendia cama de frango após um ciclo de produção, a diferença era vendia-se bem, né? Porque acaba sendo um subproduto importantíssimo pro aviário, vendia-se pra consumo aí do, né? Da alimentação pra bovinocultura principalmente. E o que fazia com esse dinheiro? Se sobrava um saldo aí praticamente que custeava o pagamento a compra de uma nova cama, né? De todo um volume grande pra fazer uma nova cama pro próximo ciclo, tá? Então as normas de reutilização acabam sendo uma rotina na vida do avicultor que fazem uma troca aí de uma a duas vezes por ano, tá? Dependendo do que ocorrer aí durante também o ano de produção. Então tem que seguir rigorosamente essas normas, né? Então se tiver alguma doença notificação no aviário por exemplo que seja notificação obrigatória ou que demande aí por exemplo o sacrifício de todo de todo galpão, né? De todas as aves do galpão logicamente você não vai reutilizar a cama, tá? Então retira lava, desinfeta os equipamentos tudo isso tudo isso tem que ser feito e aí isso acaba sendo ou não uma prática mais sustentável, né? A reutilização do equipamento de tudo que você faz de material de consumo no agrante e isso é uma base de sustentabilidade também então isso é importante tá? Diminui o custo também pro produtor tá? Então retirar partes emplastradas essas croças então simplesmente você vai revolver a cama passa o tratorzinho ali com o arado revolvendo tá? Destrói as penas amontoa a cama se ela tá muito seca você tem que umedecer né? A gente vai falar isso pra quê? Por quê? Porque depois você tampa essa cama né? Então você vai compactar essa cama e mantém ele o ambiente mais anaeróbico livre de oxigênio possível então o que vai acontecer com esse livre sem oxigênio, né? Você tem um aumento da temperatura depois do próprio posicionamento do galpão e isso vai começar a acontecer uma fermentação né? por parte dessas bactérias aí aeróbicas que isso fazem também com o pH caia drasticamente né? Então produzindo uma fermentação ácida e aí faz com que você tenha diminuição do pH e que limita a sobrevida das bactérias aeróbicas que a maior ideia delas é que são as transmissoras de doenças tá? Então o que você pode fazer também em vez de amontoar você pode colocar né? Essas esses inserados os plásticos em cima e aí fazer a compactação passando com rolo né? Aqui em cima de ponta a ponta isso também vai eliminar todo o oxigênio e fazer também né? O ambiente anaeróbico sendo a morte dos micro-organismos então aí o tempo sanitário né? Que depois mantém a cama dessa forma de 10 a 15 dias tá gente? Coloca aqui podendo ser 12 dias dependendo do galpão dependendo da integradora aqui outras fotos tá? Dependendo da cama essa cama de frango ela pode ser utilizada ali pra um biodigestor que vai gerar gases que vai gerar energia né? Então amortiza aí ó pelo menos 40% de gases e energia logicamente dependendo do tamanho desse biodigestor da quantidade de cama que vai ser submetida a esse sistema tá? E aí equipamentos né? Necessários aí pra próxima do primeiro ao décimo primeiro dia de vida né? Você tem nas primeiras semanas que vocês já viram é um controle muito mais do aquecimento né? Então a gente observa aqui embaixo ó né? Que a gente já falou a gente observa aqui a temperatura de conforto né? Inferior conforto superior então você tem um limite muito curto ó né? A temperatura de conforto nos primeiros 12 dias de vida do animal olha como você tem aí um limite de 32 a 39 passou disso então entre 32 e 39 é a zona de conforto térmico né? Que se tem zona de conforto térmico ótima né? Que seria ideal é 35 graus então entre 32 e 39 o animal ele consegue se adaptar passou disso dos extremos né? Tanto inferior superior você já começa a ter o estresse do animal consequentemente produtividade vai ser influenciada tá? Com mais de 12 dias olha como aumenta essa zona de conforto térmico em torno de 10 graus de 18 a 28 graus então é muito mais fácil a questão do manejo em torno de 15 a 32 graus né? Temperatura de conforto inferior até temperatura de conforto superior então dá ainda você tem uma margem maior de segurança pra trabalhar a temperatura do animal então logicamente aqui quanto maior o número de aves você tende a ter o que? maior calor dentro do aviário então com isso aqui depois dos dois dias você vai a preocupação sua vai ser o que? a aeração você vai ser ventilação a questão do resfriamento do galpão enquanto que nas primeiras semanas que vocês já viram a preocupação é o aquecimento tá? opa essa informação aqui é importante pra ser batido né? então quando você tem animais em temperatura né? de conforto inferior você vai tendo maior ingestão de ração por quê? porque eles precisam manter aquecidos onde você tem aquecimento também da alimentação da energia ele precisa gerar energia fonte dessa energia alimentação né? e os animais quando estão em temperatura de crescimento superior temperatura de conforto térmico superior aqui temperatura de conforto superior você tem que ter menor crescimento por quê? ao contrário né? então muito calor assim você vai comer um animal vai comer menos mesma coisa nós humanos né? quando tá mais frio geralmente tende a comer mais pra quê? pra gerar mais energia uma demanda do organismo e quando você tem temperaturas muito altas há uma tendência do quê? né? diminui o consumo também de alimentos de alto valor de alimentos de mais calóricos né? então aqui vocês já viram os círculos de proteção né? os pratos aí de comida os bebedouros infantis aquecedores né? que são importantes aí nas primeiras semanas tá? então os bebedouros infantis vocês já viram os equipamentos né? pode ser a espendular pode ser também os automáticos os com nipple tá? em calha também né? então é muito importante também esses animais receberem uma água de boa qualidade desde o começo então pegando esse gancho né? a água ela acaba sendo é primordial né? então como falar assim a água nunca é preocupação inicial ela tem que ser gente tá? porque 60% do peso do animal é água então se você dá uma água de baixa qualidade é 60% do animal que não vai estar com qualidade adequada né? é grosso modo é legal falar isso logicamente você vê científicos de modo mais empírico né? mas se a gente for relacionar a qualidade da água ela é muito importante tá? então a quantidade de consumo também por exemplo mil no caso aí mil frangos olha o quanto que chega né? e se pegar quatro semanas aí vamos pegar seis semanas né? que dura um ciclo de produção em torno de 45 dias então se você pegar aí em torno de 160 litros por dia né? você gasta aí em torno de cada mil frangos é muita coisa né? então naturalmente você tem que ter uma captação de água adequada uma reserva de água adequada né? e água de boa qualidade e a temperatura que os animais preferem temperatura ótima da água para consumo água de bebida é de 10 a 12 graus celsius mesma coisa a gente né? o ser humano quando você vai tomar uma água toma água que está temperatura ambiente de 25 26 graus uma água quente você vai tomar muito pouco agora pega uma água resfriada né? em torno aí de 10 graus você vai tomar um litro né? então mais calor maior o consumo de água também é importante também fazer essa qualidade né? isso daqui muitas vezes é vistoriado pela empresa integradora a qualidade da água fazendo a amostragem da água análise microbiológica tudo isso é observado também tá? comedouros né? aí você tem os diferentes dependendo da fase né? do primeiro ao décimo primeiro dia ser os infantis são os pratos né? também os tubulares desde que eles tenham acesso né? menorzinhos assim e aí os automáticos que são em linhas né? que são esses daqui onde você já tem aí uma rosca sem fim desses tubulos que levam aí a ração do silo lá pra cada comedor né? então geralmente dependendo da eficaz a ração ela acaba sendo aí mantida né? no começo da vida não pode deixar o prato vazio tá? sempre com ração né? então aqui os bebedouros e aqui os comedouros automáticos tá? raçoamento automático aqui sendo feito bom tudo certo? outra questão que a gente vai falar também é a preocupação dos ventiladores né? então os ventiladores a etapa final também tá importante muito mais do que o aquecedor tá certo? então além dos ventiladores que se faz pra dar maior resfriamento em épocas muito quentes os nebulizadores né? vocês já viram esses nebulizadores né? uma água aí fundando micro gotículos que com a ajuda dos ventiladores essa água tende a fixar na 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 no corpo do animal e logicamente com a ventilação você tem uma troca maior de calor né? o resfriamento térmico aí do animal tá? esses nebulizadores eles são instalados aí aqui em cima tá? e junto com uma linha de ventiladores você tende a ter um resfriamento maior beleza? iluminação gente iluminação ela é sim utilizada na avicultura de corte muitos assimilam iluminação somente como uma necessidade da avicultura de postura tá? mas a avicultura de corte ela é fundamental a questão da iluminação principalmente nos dias aí que você tem menor dias né? menor hora de sol né? de iluminação aí que são os meses aí de inverno de outono inverno tá? que aí você tem aí que são os períodos decrescentes né? começa um período uma época decrescente do ano que você começa com alta luminosidade aí que são no mês de janeiro até junho e aí você tem o período crescente de luminosidade que é de agosto até dezembro tá? são os dias maiores e noites mais curtas então tudo isso vai depender tá? aí é da questão da luminosidade tem outras dependendo da época do ano tá? e também depende da vida do animal é aqui eu peguei o exemplo dessa foto a dark house né? então aí com os animais mais jovens tende a ter maior iluminação com os animais evoluindo mais aí no crescimento né? que seria uma fase mais de crescimento você tende a ter aí uma menor iluminação no galpão tá? ficando aí no final do ciclo praticamente uma penumbra só tá? pra esses animais não é que eles não vão enxergar eles vão estar enxergando logicamente tendo acesso a água a ração só que num grau de baixa luminosidade tá? isso diminui estresse e tudo mais tá? os equipamentos né? então é importante também o painel de controle principalmente naqueles galpões que exigem né? o maior controle do ambiente que é os galpões de pressão negativa então tanto aqueles que são mais simples como também os dark house você tem que ter um painel de controle que vai misturar a temperatura a umidade a ventilação afim do que? de ligar automaticamente os ventiladores ligar automaticamente né? os nebulizadores caso serem necessários nas primeiras semanas na primeira semana até o décimo primeiro dia né? primeiro até o dia até o décimo primeiro dia desses animais recém-chegados aí a preocupação vai ser aquecimento então você precisa também ter aí a temperatura né? pra ligar e desligar aquecedores tá? então pra isso logicamente o controle maior você precisa ter um gerador de energia complementar aí tá? então no final a gente vê aí um barracão completamente cheio aí de vários equipamentos seja ventiladores né? resfriadores a questão dos bebedouros comedouros painel evaporativo lá de captação de ar e comendamento em saída de ar né? painel de controle aqui no caso pra recepção né? dos pintarinhos dos pintinhos né? no caso se for sistema aí de postura a gente vai falar na próxima aula tá? então tudo isso tem a sua relação tá joia? essa fica a primeira parte dessa aula tá joia?